Aí, tá vendo? Ele precisa de um guia, ele sabe, aí ó. Mas tá melhorando, vamos combinar. Eu admiro a Parasdela. Ele tá melhorando. Olha, a sua advogada, que é uma enzinha dançarina de forró. Tá melhorando, tá melhorando, Faustão. É, a Nicole que sabe dançar, eu só fui acompanhando aí pra não... A Dani, que é bailarina, falou que você... Não, eu já fui muito forrózeiro, já fui muito forrózeiro, eu namorei quatro anos um sanfoneiro. Oi! Eu toco até o triângulo. É, adoro. Eu ia pro forró na minha época, a gente torcia cabelo assim, de pingar água, eu era a primeira a chegar, a última a ir embora, era de segunda a segunda na época do forró. Eu, na minha opinião, eu acho que o João tá pensando só de graxa. Essa graxa na junta dele, né? Tá meio, parece que engoliu uma alavanca.